Acabei de chegar em casa no evento do FlatOut Inbox 54 e foi muito louco, tinha muita gente, bem mais do que eu imaginava e conversando com o Juliano nem ele imaginava que ia vir tanta gente assim, de todos os estilos, JDM, Muscle, Europeu e foi muito bacana, apesar da chuva foi muito legal ver os carros, os carros antigos que estavam lá expostos também e vamos ver ano que vem, tomara que tenha mais vejam algumas fotos que eu tirei e o vídeo da minha chegada o vídeo acabou sendo mais a parte da entrada mesmo, não peguei todos os carros vejam aí oi 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 o tem Não, não, não... Não, não, não. Não, 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 não! Putz! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.